Bom, isso é um tema aqui muito bom, porque minhas provas foram todas assim. Quando eu estava realmente bom, não existia essa de acabar a prova no finalzinho, para botar os gabaritos, não sei o que, não existia nada disso. Quando eu estava bom em concurso, preparado, já estava no nível mais alto que a prova, era o contrário, sobrava tempo. Então, assim, quem está realmente preparado vai perceber essas questões. Primeiro, resolve mais questões do que estuda, revisa mais do que estuda. Por quê? Porque já avançou muito e precisa revisar muito. E dois, está tão experto naquilo, vê tanto, resolve tantas questões, já está tão desgastado com aquilo, já chega a ponto de ficar enjoado, irritado, que eu escuto esses relatos e não aguento mais, então está no caminho certo. que na hora da prova, você é mais rápido do que a prova. Salvo raras exceções, tem uns concursos super malucos também, mas tipo, Defensoria de Sergipe, Defensoria da Bahia, quando eu fiz isso, foi assim. Na Bahia foi exatamente isso, metade do tempo da prova eu já tinha acabado.